Trocadalho Eu não posso esperar para graduar, então eu posso fazer isso todo o tempo. Sim, Jimmy! Você acha que pode me ajudar? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu não sei, Jimmy! Eu não sei, Jimmy! Hum, meu Deus! Hum! Oi! É bom ver que você não me esqueceu. É apenas o que eu queria. Essa foi a minha combinação favorita quando eu tive um kickboxing. Ei, parece que você está pegando a cabeça. Ah, isso é suficiente para agora. Não esqueça de me trazer um transistor quando você volta. Feito e feito certo. Agora eu já posso bater nos outros com um chute. Qual que tem a missão aqui agora? Ela é frente, caralho. Oh, porra! Você tem a missão aqui dentro? Você está me perguntando que bons estudantes reportem todos os comportamentos falsos para os prefeitos e que fazer isso não é o mesmo. É no refeitório? Onde é porra da missão? Aqui é banheiro. Leave me alone! Tem missão na cafeteria? E aí você vai precisar. Que coisa teria? Queria? Não sei lá, se não tem mais de uma linha. Não tem mais de uma olhada. É mesmo assim. Não tem mais de uma olhada. Isso é ruim de um motor. Ah, apontado demais. É tudo por aqui, meu amigo. De qualquer forma, o que você quer? Nada. O head me enviou. Ele fez? Oh, sim! Eu preciso de você ir para a cidade e pegar um pouco de carne e outras coisas para mim. Otherwise, eu vou ter que colocar uma de Ms. Philip's cat in a casserole. Ok. Uh, deixa eu ver. Eu preciso de carne do Yum Yum Market. Oh, e um pedaço da barba para minha peça. E, um... Oh, sim! Um novo pedaço da Warnham. Eu tive essas comidas desde a última vez. Há, há, há! Há, há! Vá, pegue a minha bicicleta. É aquela máquina fina lá por as portas de escola. Ok. Ela é louca. Nossa, que nojento. Nossa, agora tem bicicleta? Agora tem bicicleta? Uma outra me disse que ela precisa... Nossa, ela já lude, hein? Ei! Agora vai ser da bike. Onde é a bike dela? Olá! 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 Você tem algo especial para mim? Obrigada! Eu pensava que você gostaria de estar aqui. O que você chamaria de você? Eu estou realmente atingida! Se você bebe uma vez por dia, você vai ver muito. É uma opção... Vamos... Vamos tentar não te dizer alguém. Lhe agora! Vai, vamos! Vamos... Vamos! Quanto faz tempo que eu não voo na cidade. Esse mapa não tem um porra do gps. Caraca, há muito tempo que eu não voo na cidade. Oh, Deus! Isso não pode ser! Você não pode me atropelar! Como eu posso encontrar mais coisas que estão aqui? O desconto de comida foi expirado. Espero te ver em breve! Deixa eu pensar... Você está aqui? O que temos aqui? Sim? A vítima, estão apaixonados. A vítima, elas realmente gostarão agora. A vítima, elas gostarão agora. O que é isso? Eu posso usar isso. 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 Eu posso usar isso.